Às vezes eu preciso de 10, 15 minutos para treinar, de aquecimento, para treinar 10 minutos. Então, o cavalo sempre, que estiver bem aquecido, que estiver esperando a minha mão, a tendência é que o treinamento com ele seja melhor. Que eu aproveite muito mais que esse cavalo tem para me oferecer. Então, eu sempre estou simulando um quadrado, eu desenho um quadrado com o meu cavalo, só para a minha esquerda por enquanto. E aí ele começa a pesar para dentro, eu começo a perceber, aumentou a velocidade, eu trago ele para dentro. Se ele começar, ele começou a aumentar a velocidade, eu já virei ele. Mas se ele começar a pesar para dentro do meu quadrado, aí eu tiro ele ao contrário. Chega aqui. Agora eu já começo a fazer o que eu quero, ou seja, apoiar mais no pé e virar mais a mão. Eu quero que ele apoie mais o pé e vire a mão. Estou desenhando o meu quadrado. Por que isso? Porque eu estou levando ele pela rede de fora. Quando eu trouxer ele pela rede de dentro, eu quero ele movimentando. Quando eu levo pela rede de fora, eu quero parando um pouquinho mais o posterior e trabalhando um pouquinho mais a mão. Então, agora eu vou cortar por dentro esse quadrado meu. Estou desenhando um quadrado e eu vou cortar ele por dentro como se fosse um X. Ele estava olhando para fora. Estou levando a rede e está olhando para fora. Então, eu quero trazer o focinho dele mais para dentro. São detalhes que a gente vai só pegando quando a gente está montando no cavalo. Então, eu trago mais para dentro e alinho ele de novo. Empurro ele. Marquinhos, qual cavalo pode fazer isso? Qual pode treinamento? Isso aqui eu faço em qualquer cavalo quando eu monto. Qualquer cavalo quando eu monto eu faço isso. Eu tento sentir muito o meu cavalo, como ele está. Eu tento sentir muito o meu cavalo, como ele está. Aí aqui eu vou sentindo ele. Qualquer cavalo eu faço isso. O cavalo está no saindo da rede de pescoço, eu posso fazer. Para ele aqui. Boa. Deu agrado para ele. Deixei ele acalmar. E eu vou para o lado contrário. Ele está pedindo um pouquinho de rédea para mim. Eu já começo a querer corrigir ele um pouco. Agora eu vou alinhar ele. E na hora que eu passar a linha do meu quadrado, eu vou fazer desenho alto quadrado. Rédea de fora, encosta no pescoço. Boa. Soltei. Rédea de fora, encosta no pescoço. E boa. Então eu vou aqui. Levando muito o meu cavalo. Agora a gente vai trabalhar o lado esquerdo do cavalo. Passou. Guiei. Soltei. Ele passou a baliza e eu alinhei. Eu não quero por perna, não quero por nada. Eu quero só que ele escuta a minha mão. Eu quero só que o cavalo escuta. Passou, escuta a mão. Passou, escuta a mão. Meu quadrado, passou, escuta a mão. Aí eu olho onde eu vou e alinho. Nessa casa é essa. Passou. Olhei onde eu vou e solto o meu cavalo para andar. Não estou pendurado na boca do cavalo. O cavalo recebe o comando e faz o que eu estou pedindo. Se começar a olhar muito para fora, eu ainda não quero que ele olhe muito para fora. Eu puxo um pouquinho para dentro o focinho dele. Não está mais fechando o tamanho do quadrado. Não está mais aumentando a velocidade. Agora eu vou cortar por dentro. Aí meu cavalo começa a ficar gostoso para mim. Eu faço isso a passo. Depois eu faço isso na toada. O que eu preciso? O cavalo escutando a minha mão. A sacada eu faço até errado. Eu tenho que cortar por dentro. Eu já ia fazer caca. Eu acho que eu já fiz até errado. Mas tudo bem. Passei a baliza e corto por dentro. Sempre para a minha esquerda. Passei a minha baliza e cortei por dentro. Deixa eu ver que a de dentro, a da esquerda é só indicando. E a de fora vem pôndo pressão. Olha a linha. A hora que ele pegou o alinhamento que eu quero, eu alinho. Passei, pus de novo. Pus de novo. Quero ele olhando para dentro. Quero ele olhando para dentro. Alinho ele. E solto ele para andar. Está ventando bem hoje. Olha que beleza. Eu vou parar ele. Boa, né? E aí começa a ter um cavalo. Mais gostoso na minha mão. Mas é escutando a minha mão esperando. Deixa ele respirar um pouco. E aí eu vou um pouquinho a trote. Então você vê que a manutenção de um cavalo é super simples, né? Sim. Trazer o cavalo de volta no que eu estou precisando do cavalo. Estou tucando aqui atrás de mim. Está vendo barulho? Está largando. Atrás de mim grandona. Então agora eu vou aproveitar que eu estava trabalhando para a esquerda e vou continuar trabalhando para a minha esquerda, na esquerda do cavalo. E agora eu vou na toadinha a trote, tá? Eu vou pedir para ele. Já não quero que ele saia a trote. Primeiro eu vou alinhar ele. Vou preparar minhas redes e aí vou pôr ele a trote. Trote. E aí eu vou começar, quando eu peço para ele ir a trote assim, eu começo a refletir para mim. Aonde? Na cabeça mais alta. E aí eu vou descobrindo aonde que eu tenho que trabalhar com esse cavalo. Já vou descobrindo aonde que eu tenho que trabalhar esse cavalo. Passou, guiou. Então é que o mesmo que eu estava fazendo a páscoa, fiz a trote, tá? Então eu aproveitei, eu aqueci um pouco o cavalo. Continuo aquecendo o cavalo. Para daqui a pouco pedir alguns movimentos para ele. E não tem pé, não tem nada. Ele está ardendo. Ele pega o comando, a cabeça dele dá uma flutuada. Depois volta. E aí quando ele for mais se soltando, gente, ele vai começar a encaixar mais a cabeça para mim. Como ele vai mais trabalhando ele, ele vai começando a soltar mais a cabeça para mim. Daqui a pouco eu vou trabalhar um pouquinho cada canto dele. Agora eu vou por dentro. Troca. Vou cortar por dentro na esquerda. E o que a gente está fazendo? Estou tendo um movimentinho legal dele. Descutando bem minha mão. E eu vou tendo, não estou preocupado com a cabeça dele agora. Mas eu vou tendo ele se mantendo na velocidade que eu quero. Ele não está saindo correndo, disparando, nada disso. Está esculpeando muito a minha mão. Está se mantendo sem eu ficar usando perna. Acho que isso é uma das coisas mais importantes para mim. Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. E solto ele reto. Cheguei no meio para a minha parada. Você vê que a parada minha, o cavalo parou bem com o posterior. A mão continuou, não parou com a mão, parou gostoso. Então o que é isso? E não peguei na boca do cavalo. Ele está escutando, ele está prestando atenção no que eu estou ensinando para ele. É isso que eu estou buscando no cavalo. É isso que serve a aquecer o cavalo. O corpo e a mente na sua mão. E a gente começa a tocar o cavalo que escuta o mínimo que você fala para ele. Agora eu vou pedir para a direita. Deixei a pausa, deixei ele entender. O que a gente quer dele. E aí eu vou pedir, vou a mesma coisa. Passo. Eu quero isso. Não é porque a gente treinou a trote, que ele já saiu na toada, no trotinho. Ele está saindo a passo. Ele vai esperar a minha mão para pedir para ele ir a trote. Você vê o quanto ele espera a minha mão, o meu comando, para poder elevar a trote nessa toada. Acho que isso é uma das coisas que eu busco muito. Eu acho que não, que eu estou buscando muito no cavalo, que é onde a gente consegue muito resultado positivo no cavalo. O cavalo sempre é esperar o seu comando. O cavalo tem que estar sempre na minha mão, trote. Esperando tudo o que eu peço para ele. E eu tenho que ser calmo, para quê? Para conseguir fazer o cavalo entender e responder. Às vezes a gente perde a trota, já perde galope, já começa aquela bagunça. Não. Muito calmo, uma coisinha de cada vez. Eu quero que o cavalo entenda muito calmo, muito devagar. Está se mantendo legal para mim agora. O cavalo começou a se manter melhor para mim. É isso que eu quero. Na próxima volta eu corto por dentro. Na próxima volta eu vou cortando por dentro dele. E aí, não sei se vocês começam a perceber, começa um cavalo com a cabeça mais colocadinha, mais gostoso para mim. Ele vai se achando na minha mão. Agora eu corto por dentro. Sempre eu dou o comando e deixo ele alinhar. Cavalo alinhado faz tudo o que a gente quer, tá? Cavalo desalinhado, gente. Aí é complicado, tá? Complicado por quê, Marquinhos? Se eu tenho um cavalo desalinhado, gente, aí vai complicar a minha vida para alinhar ele de novo, né? Porque tudo o que eu faço é o cavalo para torto. Tudo o que eu faço é o cavalo para torto. Ele não vai ter uma boa saída, ele não vai ter uma boa parada, ele não vai ter um bom arranque. Boa! Agora que ele já está mais aquecido que o corpo, eu vou começar a trabalhar ele, tá? Um canto, um lado de cada vez. Então agora o meu cavalo vem para o círculo. Bom, Marquinhos, primeiro ele tem um quadrado, agora eu vou pôr ele no círculo. Por que no círculo agora? Porque o círculo agora eu vou alongar meu lado direito, vou estreitar meu lado esquerdo, vou empurrar para trabalhar a cabeça dele, a posição da cabeça, a caixa de costela dele. Então eu começo a trabalhar muito mais um cavalo agora. Começando a fazer ele encaixar para eu desenhar meu círculo, tá? E o círculo, gente, ele tem que surgir em um lugar só, tá? Não adianta começar o círculo aqui e terminar o círculo lá em cima, né? O círculo de três mesas, daqui a pouco está de dois, daqui a pouco está de cinco. Meu objetivo é conseguir manter o tamanho do meu círculo. E quando o cavalo está equilibrado, ele mantém. Quando ele está desequilibrado, o círculo dele vai se desmanchando, tá? Vai saindo do lugar. Então aí, né? E você vê que o círculo, para eu manter o círculo, eu não posso ficar segurando o cavalo na rédea, tá? O cavalo tem que manter o círculo sem eu ficar alinhando ele na rédea, levando ele em cima do desenho na rédea, tá bom? Então esquece, rédea agora é a posição de mão e a gente acude ele, guiando ele no meio das minhas pernas. Então olha que bacana, né? Como que é simples você fazer, checar o seu cavalo, começar a trabalhar os pontos dele que está duro, uma manutenção no seu cavalo, pra quê? Pra daqui a pouco eu ter um cavalo com bastante habilidade, ele tem, mas está todo travado. Eu quero essa habilidade dele fluindo, tá? Então eu começo aqui. Pronto.